Cruzando as esquinas dessa vida Tentei a todo custo te esquecer Fiz no meu coração bandido e refém Pra não pensar em você Em outros corações entrei por um momento Mas foi tudo ilusão É que na verdade eu buscava Um amor igual ao seu Em outros corações Pra tentar te esquecer Busquei amor em forma de emoções muito banais Pra enganar meu coração